E agora a gente conta com muita alegria a história do seu Francinei, uma pessoa que venceu a luta contra o novo coronavírus e após 70 dias internado no hospital, recebeu a alta e voltou para casa. A pandemia da Covid vem carregada de notícias tristes, perdas, lutos, sequelas. Mas hoje a gente vai contar para você a história emocionante do seu Francinei, uma mistura de superação, fé e, claro, de final feliz. Fui vítima da Covid, passei por várias situações, tive três paradas cardíacas, tive duas, duas, traga-tragação minha, passei por várias internações para vários setores. Hoje estou aqui. Dois meses em coma, dois meses, né? Dois meses em coma, nesse coma, eu tive um sonho paralelo. Eu tive um sonho paralelo. Eu vivi uma vida paralela dentro daquele sonho. Eu até brinquei com ela, porque eu tinha ganhado um cachorro, que eu tinha ganhado isso, que eu tinha salto a lugar. E nesse sonho, a gente viu que ela vinha me visitar, ela vinha me ajudar, ela estava sempre presente comigo. Então, a vontade de ficar perto dessas pessoas foi de grande ajuda, de grande esperança, uma força motivadora. O seu Francinei teve uma recuperação bastante lenta. Precisou ficar internado por 70 dias e passou por situações críticas. Foi a fé o sustento da família desde o diagnóstico, lá em fevereiro. O que todo mundo pode imaginar é que não foi fácil e não foi mesmo. Em primeiro lugar, nós somos pessoas muito amigas a Deus, então a fé foi essencial. O apoio dos nossos irmãos na fé, dos nossos amigos, da família, foi também, assim, fundamental. Agora, a fé não é. Você vê que a casa ficou grande, a cama mais ainda, tudo dá eco. E você tem... É você e seu marido. Uma só carne, de repente, você está sozinha em casa e também peguei Covid. E eu peguei depois dele. E a gente não saía. A gente não festava, a gente não recebia ninguém em casa. Até muitos da família, às vezes, se queixavam, né? Não é pra tanto. Mas a gente sempre quis preservar todo mundo. E aí, quando ele ficou doente, no dia 22 de fevereiro, foi a primeira consulta. E de lá pra cá, foram muitas boas e más notícias e uma montanha-russa infinita de emoções, várias vezes, de 24 horas, 48 horas. Talvez você vai perder seu marido. São 80% de chances de morte. Eu só, assim, ficava muito triste e orava muito. Mas sempre com esperança que ele ia sair dessa. Mas se a gente quiser viver e lutar pra isso, e ele foi um guerreiro, e ele é, até hoje, uma prova disso. E tudo na vida dele foi assim. Ele é uma pessoa que cresceu assim, nada foi fácil. Depois de três dengues e uma Covid, e agora mais essa luta pra andar, pra comer, pra falar. Então, isso só vai fortalecer ainda mais, tanto ele como eu. E a gente vai continuar essa convicção de que a doença existe e a gente tem que se cuidar. A história do seu Francinei comove. Ele hoje entrou duas vezes pras estatísticas. A de contaminados pelo novo coronavírus e também na lista dos recuperados da doença. Ao lado de mais de 15 mil pessoas que se infectaram desde o início da pandemia aqui em Três Lagoas, ele também comemora a vitória da vida nessa batalha, junto com outros 13 mil três-lagoenses e celebra o milagre da vida. Eu costumo dizer que eu não sei duas vezes aqui. E hoje, ver ele assim é uma vitória. Esse hospital, a gente não tem o que reclamar. Todos os profissionais, desde a senhorinha da limpeza, o pessoal da copa, psicologia, o pessoal da alimentação, nutrição, tudo, tudo, médicos, enfermeiros, se tornaram uma família. A gente vai sentir falta assim das carinhas. Não da situação, mas das carinhas. que tomaram a gente como pessoas queridas e nunca tinham visto a gente. E a gente também nunca tinha visto ninguém. Então, são pessoas que trabalham por amor e a gente vai ser eternamente graça porque na nossa convicção são instrumentos na mão de Deus. É Deus em primeiro lugar? É. Mas essas pessoas se deixaram ser usadas e muito bem usadas. A gente só tem gratidão. Em mais de dois meses internado, seu Francinei era muito querido pela equipe de saúde do Hospital Auxiliadora. Era a importância da luta, da garra dele como pessoa, como ser humano, da família, que nunca desistiram de lutar pela vida. Isso é um mérito dele. A gente via nele a vontade de viver e continuar lutando. Por pior que ele tivesse passado, nos momentos piores dele, ele queria sair. Ele tentava sempre com pensamento positivo, pensando na melhora, em sair logo, em se recuperar rápido. Recuperar rápido. queria trabalhar já, logo deitado na cama, já queria voltar a trabalhar. Então, esse é um mérito com certeza dele, de Deus, em primeiro lugar dele, né? Ele sempre lutou muito pela recuperação do trabalho nosso e equipe, né? Seu Francinei foi considerado um milagre para toda a equipe e pôde agora voltar para a companhia da esposa e retornar para casa. Fez muita falta esse abraço. Muita falta. 20 anos de casamento, mas esse abraço não tem igual. Obrigada, viu, gente? Tchau, tchau. Tchau, tchau.